Música Amanhece mais um dia na cidade Um sonho se renova em minha gente De crescer, poder sonhar, seguir em frente Londrina quer sorrir novamente Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que Londrina tem pressa Espalhe essa ideia por aí Com Barbosa Neto vamos voltar a sorrir Londrina tá querendo seriedade Mais trabalho, mais presença, honestidade Agora tá na hora de mudar Barbosa Neto, pra Londrina melhorar A gente quer segurança sem demora Quer câmera, vigilância toda hora Com Barbosa a atitude é urgente Tá chegando o rei de cidade inteligente Londrina tá querendo mais emprego Mais coragem, liderança, mais sossego Agora tá na hora de mudar Barbosa Neto, pra Londrina levantar A gente quer ver a cidade limpa A gente quer ver a cidade limpa Sem buraco, sem descaso, sem quem minta Quer de novo ter orgulho desde o chão Quer bate-papo tranquilo no calçadão Londrina tá querendo mais progresso Mais escola, mais saúde, mais sucesso Agora tá na hora de mudar Barbosa Neto, pra Londrina melhorar A gente não quer problema A gente quer solução Poder andar pelo bairro com os filhos pela mão A gente quer compromisso A gente quer mais respeito O que a gente quer É Barbosa Neto, prefeito A gente quer mais progresso 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 A gente quer mais progresso